e aí 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 fala galera bem-vindo ao canal do time mano olha a barca que eu já achei aqui no meio da rua de dois santos mas hoje a missão vai ser bem diferente a gente vai estar fazendo aí a gente vai estar hoje é indo contra o sistema contra os polícias hoje daí então a gente vai fazer essa missão aí vamos ver se a gente resiste é a operação da polícia aí a gente vai chegar lá no comando a gente vai estar deixando esse carro lá na minha casa né vai deixar o carro lá na minha casa a gente vai estar indo diretamente lá para a academia de polícia tentar pegar os policiais aí é minha boa vamos lá é eu tô indo em direção à minha casa vou deixar o carro na minha garagem para salvar lá e aí daí a gente vai diretamente lá beleza é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí então vamos lá já é chegando perto daqui de casa a gente agora vai entrar na casa do Michael vai deixar lá na garagem essa barca mano esse carro para quem não sabe é raro e eu levei muita só estava passando na rua do nada o cara do engarrafamento com esse carro eu não resisti tive que roubar dele a gente vai botar na garagem tem que ter cuidado para entrar aqui devagarzinho e o beleza a gente já tem um bugatti na garagem para quem não sabe a gente achou esse bugatti aí mano logo no início logo e a gente vai estar aguardando esses zerados aí eu acho que é o zerados eu não lembro bem o nome do carro então é isso vamos ter deixado um carro na garagem a gente vai ver se consegue um carro ali aí na rua para a gente estar dando início a nosso processo lá a nossa missão hoje a gente vai abusar vai dar uma de fuga mano a gente vai para cima dos polícias hoje vai meter bala nas polícias vamos ver que é que vai rolar hoje aí nessa missão aí vamos que vamos vamos pegar tá pegando a moto lá do outro lado beleza beleza vamos pegar logo a moto aqui essa moto também mano é coisa difícil de achar hein vamos lá vamos tá iniciando nossa fuga hoje bicho vai pegar a gente hein então assiste o vídeo até o final se inscreve no canal vai deixando esse like você acha que a gente vai dar é uma safe para os polícias será que eles conseguem pegar a gente a gente com essa moto essa zamaço essa zamaço o nome da moto então vamos ver que vai dar mano então vamos falar vamos para a academia então é isso aí vamos ver se a gente fica vivo nessa fuga aí que vai ser adrenalina pura vamos lá beleza já chegamos aqui na academia de polícia mano agora é só meter bala neles aí mesmo não tem conversa não vamos deixar moto já em ponto de fuga aqui e daí a gente já vai meter bala nele lá não tem conversa não mano vamos que vamos vamos ver como a gente vai ter que fazer aqui dá uma olhadinha para ver se tem muitos policiais aqui fora a gente dá uma olhada que não tem ninguém mano tá muito mais essa academia hoje esse cara não quer trabalhar mesmo nos gambai vamos lá vamos lá vamos ver aqui na frente e já vai aparecer algum público aqui nada de polícia cara tá muito fácil e hoje a gente tá com uma 12 e a metralhadora ali né tá que super carregado vamos ver se a gente consegue dessa fuga aí mano vai ser vai ser por ação aí ó tem um policial ali não são três pessoas ali nós normais é por enquanto nada de polícia vamos botar aqui vamos ficar normal que preso não perceber que a gente vai estar agindo misericórdia saúde minha querida vamos ver que vai rolar aqui então é já que não tem polícia aqui que a gente vai fazer mano a gente vamos entrar ali na na vamos entrar na casa no edifício então já que não tem policiais aqui fora a gente vai entrar no edifício só tem um policial aqui fora parece que tá masca não enrolando um cigarro aí vamos entrar aqui é por enquanto é de boa aqui né tá tranquilo dois policiais aqui beleza vamos meter bala agora né vamos pra ação agora ó o policial aqui vamos pegar ele de costa vamos dar um olho nele esses que eu tomei ai meu Deus meu Deus do céu tome também você me deu de coronhada agora deu ruim mano agora deu ruim e tá agora melhor mano vamos pegar a moto vamos meter o que já tomou um tiro nas costas ali cara meu Deus da gente tá simbolete mano que negócio vamos embora mete o pé aí mano vamos ver se eles são bons mesmo na fuga vamos ver se ele pega a gente aí é em algum momento com essa moto eu quero prova ele pega a gente aí agora mano vamos meter o pé vamos embora vamos vamos temos aqui vamos 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 film Vamos lá. 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 Se você acredita, deixa o likezaço aí pra tá ajudando o teu gamer. Cara, hoje o dia foi tenso, hein? A gente achou um carro relíquia. É, parece que o negócio ficou bom agora pra gente aí, velho. Não vai dar nada de ruim mais não. Vamos trocar de arma aqui. Vamos botar só o... Guarda a arma. Guarda a arma. É, parece que a arma, né? É, parece que a arma, né? É, parece que os gambes não vem mais não. O que vai ser, né? E aí, vai dar o que eu vou ficar por aqui. Vai ser, né? Vai ser, né? Obrigado.